Olá, meus amores, estamos aqui na nossa esteticista Design de sobrancelhas com a Estéia. A Estéia de quê? Estéia Rodrigues. Estéia Rodrigues, né? Então, vamos ver como é que vai ser o procedimento dela, tá bom, gente? Porque eu tô tentando ficar com a pessoa que deixa o mais natural possível e eu acho que ela, bem, pelo que eu já ouvi dizer, ela arrasa, né? Então, vamos ver como vai ficar. Volto já, já. Olha como é que tá o procedimento. Passar um pouco pra vocês verem. Olha isso. Deixa o óculos assim embaixo. Mais perto pra vocês verem. Olha isso. Aí a gente quer acertar, né? Isso aí, gente, é um trabalho de artista, né? Eu vou te contar, né? Certíssimo, certíssimo. Daqui a pouco eu mostro o finalzinho, tá? Então, meus amores, ficou assim, olha. Vocês gostaram? Hein? Deixa eu ficar aqui perto aqui do ring light. Olha. Vocês gostaram? Olha como é que ficou. Ó, é assim o espaçozinho, olha. Bonito, né? Diz eles aqui. Tem uma televisãozinha. Um frigobar aqui. Um espaço de café. E minhas sobrancelhas que ficaram top. Eu amei. Deixa aí nos comentários, sabe? Se vocês gostaram. Se querem que eu deixe contato. Alguém aqui de Rio Bonito, né? Alguém aqui perto. Deixa o contato. Deixa o contato lá no Instagram, tá bom? Da Esther. Então, é isso aí. Eu gostei muito. Um beijo. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.